Quando um vírus desconhecido pela população começa a se espalhar até que os casos aumentam e a contaminação seja comunitária, não é tempo para pânico, mas sim de informação. Hoje eu vou falar sobre a monkeypox, conhecida como varíola dos macacos. Desde maio, o mundo enfrenta o maior surto de monkeypox fora da África. No final de julho, a Organização Mundial da Saúde declarou que é uma emergência global de saúde. De lá para cá, o Brasil ultrapassou 1.300 casos e o vírus chegou a estados da Amazônia, como Acre, Tocantins e Amazonas. Parece até que já vimos esse filme antes, né? E é necessário que as organizações de saúde pública ajam para conter a disseminação da varíola dos macacos, seja com testagem ou informando a população sobre a prevenção. Para quem não sabe, o vírus é transmitido do contato de uma pele com outra que tenha lesões, gotículas respiratórias, fluidos corporais ou materiais contaminados, como roupa de cama. E lembrando que qualquer pessoa, independente da idade, raça, gênero ou sexualidade, está sujeita à contaminação. Os sintomas surgem entre 5 e 21 dias. E segundo a OMS, os principais são bolhas na pele, febre súbita, dor de cabeça, dor muscular, cansaço e inchaço dos gânglios linfáticos, das axilas, virilha e pescoço. Se você tiver algum desses sintomas, procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa. O uso da máscara, a lavagem frequente das mãos ou a higienização com álcool em gel são cuidados que devemos ter. Chegou em casa? Põe a sua roupa para lavar e toma aquele banho. Para o epidemiologista da Fiocruz, Jessen Aureliana, é uma questão de tempo para que os primeiros casos sejam confirmados nos demais estados da Amazônia. E como temos visto com a pandemia da Covid-19, os serviços de saúde para as populações dessa região estão precários. E você sabia que apenas 4 laboratórios de referência no país inteiro estão realizando a testagem para possíveis casos? Isso mesmo, e todos estão no Sudeste. É preocupante a ineficiência das autoridades para conter o avanço do vírus no país. Mas há esperança. Há mais de 40 anos, uma vacina para a varíola tradicional foi capaz de erradicar a doença no mundo. E por isso as campanhas de vacinação foram interrompidas aqui no Brasil. A OMS afirma que o imunizante é capaz de combater a varíola dos macacos. Em nota, o Ministério da Saúde diz que articula tratativas para a aquisição de vacinas contra a monkeypox com a Organização Pan-Americana de Saúde. Vamos aguardar e cobrar! E aí E aí Obrigado.